Vocês estão no entupendão do Pai de Dalim Ah, 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 ah Machuca na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Vida, cabela, vai sem p southern Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe? Eu amo seus livros, no bolo One, bom talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Duas coisas ao mesmo tempo Eu acho que sim, na minha mente eu sempre sou o melhor, não importa o que as pessoas pensam, o que elas dizem, na minha mente, não só este ano, mas eu sempre sou o melhor. E ele finaliza o derrubo! Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? And it's a hat-trick for Cristiano Ronaldo. That's you! Rony? How are you? And every part of the universe is the same. And every part of the universe is the same. A way for two, three, four, wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal from Lionel Messi. Makita! Four, nil, Brazil. I'm not so bad, don't copy my floor, no. Just be alone and go. I'm not so bad, don't copy my floor, no. A tropa te machucou, a tropa te embutou, a tropa tá na B77, sem amor. A tropa te machucou, a tropa te embutou, a tropa tá na B77. A tropa teχucou, a tropa teyez! A tropa te beispiel, senora thousands. If you're a bear, don't follow me. A kinda type and see you know the latest beast. A una Dangerous cut. If you're a have to buy, I'll become a good toyed by. D Música Música Essa novinha safada me chamou de socafufa Levei ela pro abate e empurrei até meu Essa novinha safada me chamou de socafufa Essa novinha safada me chamou de socafufa Levei ela pro abate e empurrei até meu 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 MÚSICA 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 Olá a todos, é Kylian, é meu último ano no Paris Saint-Germain, eu não vou prolongar e vou terminar minha aventura em alguns meses, eu vou jogar meu último campeão no Parque des Princes, amanhã. 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá